Existe uma área da saúde pública que estuda justamente a saúde global, o que acontece no mundo todo. Isso porque muitas epidemias que começam lá longe de nós podem nos afetar. E é o que está acontecendo agora com o caso do coronavírus, que começou lá na China. Parece que dentro de um mercado de frutos do mar, proliferando-se naqueles animais que estão ali em cativeiro, que vão ser abatidos para o consumo humano e passando para humanos e de humanos para humanos. E esse é um problema. Várias epidemias que começaram em animais e passaram para humanos, geraram depois uma quantidade de casos em proporções inimagináveis, matando muita gente. É o que aconteceu em 2003, é o que aconteceu em 2012 e é o que agora preocupa com o caso do coronavírus. Esse caso já atinge hoje nove países. Existiu uma suspeita de um caso de uma mulher chegada da China ao Brasil, mas que não se confirmou. Existiu um caso suspeito também em Portugal, mas que não se confirmou. Mesmo assim, já morreram mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. E a preocupação é que vários desses vírus realmente acabam matando um número muito grande de pessoas. Às vezes 10% das pessoas infectadas. E as que estão em maior risco são as pessoas idosas, que são geralmente as que mais morrem, as pessoas que têm já alguma doença, por exemplo, diabéticos, os diabéticos que estão com os níveis de açúcar no sangue descontrolados e que estão muito inflamados, pessoas que têm doenças autoimunes. Então, essas sempre inspiram mais cuidados. E você que hoje não é idoso, mas que um dia vai ser, precisa começar então a se cuidar agora, adotando estratégias de estilo de vida que façam com que você tenha uma imunidade muito boa para combater vírus, bactérias e outros problemas de saúde. E para que você também não desenvolva doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, como problemas no fígado, como diabetes, porque essas doenças aumentam a vulnerabilidade do corpo. Então, alimentação saudável, atividade física, dormir bem, aquelas estratégias básicas que a gente já conhece e que servem para a prevenção da maioria das doenças. Além disso, para qualquer tipo de vírus e para qualquer tipo de resfriado, inclusive resfriados e gripes mais perigosas, com vírus mutantes que são mais perigosos, as condutas são sempre as mesmas. Lavar sempre muito bem as mãos, após ir ao banheiro, após entrar em contato com outra pessoa, após andar no transporte público, antes de comer, evitar ficar em lugares com muita gente, evitar aglomerações. E é por isso que na China pediram para fechar os parques, como a Disney, pediram para cancelar shows, cancelaram o Ano Novo Chinês, cancelaram as apresentações do Circo do Soleil, justamente para evitar essas aglomerações. E não só isso, dependendo da cidade da China, nas cidades em que estão havendo o maior número de casos, fecharam o metrô, impediram o serviço de trens, diminuíram o fluxo de táxis e assim por diante. Então evite aglomerações, lave muito bem as mãos, consuma frutas, verduras, porque são ricas em vitaminas, minerais que fortalecem o sistema imunológico.